Fone QCY T18, neste vídeo vou falar pra vocês o que eu achei deste fone Bluetooth depois de duas semanas de uso, este lançamento da marca, eu já gravei o review completo se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar esse fone, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo e se você quiser comprar este fone, eu vou deixar um link desta página na descrição do vídeo no momento que eu estou gravando este vídeo, este modelo está custando aproximadamente R$ 201 e o frete é grátis e olha os detalhes da case deste modelo, achei bastante bonito o design também conta com o botão aqui na case, tem o LED que indica a bateria, tem conector USB-C os fones ficam muito bem protegidos dentro da case e este modelo você consegue conectar em dois dispositivos achei bem legal esta opção deste fone aqui a caixa deste modelo, achei que ele veio bem protegido, bem embalado e agora vamos ver o peso da case este modelo, a case, junto com os fones, pesa aproximadamente 44 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,8 gramas achei muito bom também o material dos fones olha os detalhes deste modelo os fones que também conta com LED, tem touch, conta com o modo de baixa latência também tem microfone achei este modelo confortável no ouvido e ele também é compatível com o aplicativo QCY material também muito bom e não tive nenhum problema com este fone depois de duas semanas de uso na minha opinião, um fone de grande qualidade e sobre o Bluetooth deste modelo, eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone conectou rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando além disso, ele é compatível com o aplicativo QCY este modelo que conta com o Bluetooth 5.2 e depois de duas semanas de uso, continua funcionando muito bem está certo que não é muito tempo, mas pelos poucos testes que eu fiz eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone e olha os detalhes de cada um dos fones, vamos ver como eles ficam no ouvido este é o fone do lado direito e este é o fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele ficou bastante fixo posso mexer que os fones não caem olha os detalhes de cada um deles também achei que o fone abafa bem o som e achei este modelo bastante confortável no ouvido muito top este fone e é assim que ele fica no ouvido já sobre a bateria deste modelo você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com este fone, depende do volume e a case tem 380 mAh de bateria achei muito boa a duração da bateria dos fones não tive nenhum problema nem para carregar os fones na case nem para carregar a case a case que conta com LED, que indica bateria e os fones também tem o LED achei muito boa a duração da bateria dos fones deste modelo e depois de duas semanas de uso continua funcionando muito bem e agora este áudio que você está escutando aí são dos fones QCY T18 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo já sobre a qualidade de som deste fone eu achei que ele tem um som alto com bons agudos e com bons graves na minha opinião este é o segundo fone bluetooth da marca em melhor qualidade de som eu acho que ele não tem uma qualidade de som melhor que o fone QCY HT03 que eu também gravei o review completo se você quiser saber mais detalhes sobre este outro fone eu vou deixar algumas sugestões nos cards mas eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo além disso você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo tem uma função que você consegue deixar os fones com mais graves achei bem legal e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay deste modelo agora o teste de delay em games abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado agora com o modo game ativado e vamos lá vamos ver o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado e olha o fone bluetooth que chegou aqui o novo fone QCY T20 vou mostrar o unboxing e o review completo deste fone agora com o modo game ativado aproximadamente 5 horas e meia de música contínua depende do volume e a case tem 250 mAh de bateria e aí o que você achou deste fone eu achei que ele tem uma boa qualidade de som é confortável no ouvido também achei muito bom o material dos fones e da case achei bastante bonito o design deste fone ele que também é compatível com o aplicativo QCY e tem uma boa qualidade de som além disso a bateria do fone eu achei muito boa você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua achei muito boa a duração da bateria dos fones comenta aí o que você achou deste modelo e se você também quiser comprar este fone vou deixar um link na descrição se você ainda não deixou não esqueça do seu like que é muito importante e aí este o fone QCY T18 depois de duas semanas de uso o dê um先生 e aí